sejam bem vindos aqui a mais um vídeo do construct 2 hoje com uma novidade muito interessante eu vou estar mostrando pra vocês um jogo muito legal e vou também dar uma cópia desse mesmo jogo para as pessoas que estão inscritas no canal então vou mostrar pra vocês o jogo esse é o jogo o super pleta plataforma engine a esse jogo você pode comprá lo na no site da cira que é que a empresa dona do construct 2 eles têm uma loja na store e esse jogo você vai encontrar ele por 18 dólares mas eu vou estar dando uma cópia para os inscritos e agora vou mostrar um pouco do jogo e vou mostrar como ele foi feito também então o jogo é isso aqui como vocês podem ver ele tem play vídeo e info você pode mudar no caso quando você tiver o jogo se você comprar ou se você ganhar a cópia aqui no canal então para jogar o jogo é muito interessante você fica um jogo de plataforma que as imagens são bem legais né que ela é um pixel art então você pode aumentar ou diminuir que ela não vai mudar nada tem vários objetos na tela que são interessantes a interação que ele tem com água a interação que ele tem com os objetos com escada com a parede você vê que ele desliza sobre a parede continua pulando tá vendo e se você apertar x ele vai jogar uma flecha como vocês podem ver ali ó apareceu uma flecha lá na parede e se você apertar se ele rola então tem mais alguns cenários aqui esse aqui é um cenário 2 está vendo esse jogo utiliza alguns plugins que se você comprar o jogo você vai ter que instalar mas não é nada difícil entendeu dá para você fazer isso aqui também sem plugin mas você tá vendo mais ou menos como que funciona vamos para mais uma você vê que essa aqui tem um gelo muito interessante essa funcionalidade aqui quando você anda e para em cima do gelo o tempo dele de desaceleração diminui tá vendo então essa é a lógica mais ou menos se você tiver sobre o gelo o tempo de desaceleração diminui e você vê que para você andar por um lado ele perde um pouco de fricção se você tocar aqui você morre como aconteceu esse é simples se você tocar nesse bloco aquele destrói cai se você tocar no fogo ele também perde uma vida mas se você utilizar o c que é de rolar como eu mostrei antes tem um x que joga flecha e tem o c que rola e não acontece nada então nesse cenário aqui também você pode utilizar as flechas para destruir coisas do cenário quando você passa no fogo se morre de novo se você pegar o coração ele volta você pode quebrar o que tiver no cenário tá vendo aqui ó fogo novamente e uma moeda grande você vê que o dinheiro sobe então tipo a maneira como o jogo foi feito é muito legal se você comprar esse jogo ganhar uma cópia que você vai poder tá utilizando em seus jogos esse aqui é interessante porque tem monstros que vão vão vir atrás de você e você pode atacar você vê que quando ele tá é como que fala quando ele tá rolando ele não tomou dano do inimigo apenas quando ele tá passando é de uma forma andando né então vamos pra cá você vê que aquele inimigo vem atrás de mim se eu deixei ele encostar eu tomo dano e se eu acertar ele tantas vezes eu não tô mudando então vamos tentar ver aqui se eu consigo matar ele sem tomar mais um dano e se eu tomasse mais um ia morrer então vamos agora para o próximo e acaba então tem um dois três quatro cinco cenários que você vai poder utilizar para aprender mais sobre jogos de plataforma como já mostrei vários vídeos aqui no canal jogos de plataforma 2d é um dos jogos mais a simples e ao mesmo tempo melhores para se fazer no construct 2 a vou mostrar algumas coisas aqui do jogo então basicamente o jogo ele tem é três event cheats que estão onde está as programações todos os objetos eles estão dentro das suas próprias pastas como decoração inimigos interface itens e outras coisas mais se você vier aqui a no menu você pode ver que tem alguns objetos aqui alguns diferentes outros você já sabe a maioria disso aqui é imagem mas pra você testar as coisas é só você clicar nelas que aí dá pra você ter uma idéia melhor do que que é então o personagem é um spray que é uma imagem isso aqui também é um spray ele deu o nome de botão então nessa tela basicamente tudo é simples e para você ver os objetos pode ver aqui do lado direito também e aqui é por onde tem a programação do jogo então ficou bem organizado a programação e ele criou várias coisas havendo romero animation de mecânicas até a programação está toda dentro desses grupos até 221 a um único porém desse jogo é que se você tiver versão grátis do construct 2 você não você vai ter problemas em editar o jogo porque você só pode ter 100 eventos para poder editar jogos então lembre-se disso mesmo se você comprar esse jogo você vai ter problemas em editar você vai poder ver mas não vai poder fazer mudanças no caso mas dá para você copiar colar em outro projeto ou deletar algumas das coisas que você não vai precisar e aqui é o menu novamente e que eu jogo novamente e para você comprar vou deixar o link aí na descrição na realidade eu não estou ganhando nada com a venda eu não estou fazendo uma promoção para eu ganhar eu só estou provendo porque ele me deu uma cópia para dar para vocês e aí foi interessante mas quem quiser comprar tá aí as informações ao site tá se aceita vários tipos de pagamentos a começar pelo paypal também aceita bitcoins e outras coisas mais esse aqui é um dos jogos que foram mais vendidos você vê que já tem bastante reviews e também esse desenvolvedor ele é muito a muito bom ele fez vários jogos interessantes e deixei a dica se vocês quiserem comprar mas se vocês quiserem ganhar uma cópia desse jogo é só deixar nas descrição deixar aí na descrição do vídeo que você quiser quer ganhar se você tiver para você ter mais chance pode compartilhar o vídeo com seus amigos compartilhar o vídeo também no facebook e no twitter é assim galera espero que vocês tenham gostado valeu e até a próxima e aí 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 e aí